Música Fala aí moçada E vamos lá É claro E vamos lá E aí 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 Em nossas vidas encontramos muitas pessoas que nos desencorajam de nossos sonhos ou mesmo de pequenos desejos, pequenas ambições. Seja para nos proteger ou por não nos acharem capazes de realizar determinado desejo. Elas tentam fazer com que desistamos sem ao menos tentar. Cabe a nós decidirmos se devemos escutar aqueles que não acreditam em nossa capacidade ou escutar a força do nosso desejo. Muitos dizem que é tarde para sonhar, realizar, mas isso não se restringe à idade, classe social ou lugar. O erro de muitas pessoas é querer se realizar nos outros. Cada ser humano é criado com um dom diferente. O talento até pode ser igual, mas cada um tem o seu jeito de realizar. Nunca se subestime, pois o que você tem ninguém mais terá. E isso é imbatível. Vem! A gente falou que tu conseguia. A gente falou que tu quer fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL